Fala galera do Rio Para Pobres, beleza? Aqui quem fala é o Will Braga e hoje eu tô aqui em Jacarepaguá, mais precisamente na colônia Juliano Moreira. O vídeo de hoje é um pouco de história e ruínas, então segue a vinheta aí. Começando aqui na colônia, tem esse chafarizinho lindo, que também pena que tá jogado. Mas, enfim. Então vou começar a contar um pouquinho da história desse lugar aqui, tá? Narrando porque tem muito mais informação. Então vamos lá às informações gerais. Bom, a colônia Juliano Moreira fica localizada em Jacarepaguá. E num primeiro momento você se sente como se estivesse no interior do Rio de Janeiro. Nem parece que tá na capital do estado. Mas essa tranquilidade tem um passado muito sombrio. A partir de 1920, foram construídas aqui as edificações do núcleo psiquiátrico da colônia Juliano Moreira. Mas até então era chamada de colônia de psicopatas de Jacarepaguá. Sim, galera. Naquela época, as pessoas eram destinadas a abrigar aqueles que eram classificados como anormais ou indesejáveis. Tipo, doentes psiquiátricos, alcoólatras e desviantes das mais diversas espécies. Não havia essa consciência social que é hoje. E os termos eram exatamente esses. Infelizmente, hoje tá tudo muito velho e muito abandonado. Isso porque são prédios tombados pelos órgãos públicos de patrimônio. Mas mesmo assim tá tudo desse jeito. Mas lá atualmente, tá concentrado no núcleo histórico Rodrigues Caldas as construções mais antigas da colônia Juliano Moreira. Isso desde aquela época. Tipo, a Capela Nossa Senhora dos Remédios. Algumas ruínas de outras construções. Além de outros locais. Olha aqui, essa aqui é a Capela Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Também construção histórica daquela época. Tá aí, tá resistindo. Mas o problema é como eu falei, né? Mais uma vez, tudo muito jogado. E ela foi inaugurada em 1862. Infelizmente, quando eu fui, tava fechado. Mas já dá pra ter uma noção de como ela é antiga e muito importante pra essa região. De todas as construções que eu vi aqui ao redor, ela é quem se encontra em melhores condições arquitetônicas e de conservação. Pelo menos uma coisa se salvou, né? Os caminhos aqui são bem, sabe, confusos, bem largadinhos. Tem tipo uma pontezinha. E quem tá me acompanhando hoje aqui, ó, Gabriel. Diz aí, Gabriel, o que você tá achando disso tudo aqui? Pô, maravilhoso, cara. É uma pena tudo tá tão destruído como tá, mas... É um lugar que vale muito a pena visitar, conhecer e procurar fundo sobre a história disso aqui. É muito legal. Eu juro que eu pesquisei muito antes de vir aqui. Pesquisei muito mesmo. Vários documentos, artigos científicos, sites. E as informações são sempre as mesmas, são as básicas. Muitos dos prédios não estão nem catalogados. Por isso fica muito difícil tentar mostrar realmente o que é cada um. Dá até medo de entrar em algum deles. Não dá pra saber se pode entrar ou não, ainda tem isso, porque não há informação. Eu entrei em um deles. E a cena foi meio estranha. Olha só. Olha só, entrando aqui. Parece ter cenário de filme de terror. Sério. Olha esses lugares. Olha o Gabriel ali na porta. Parece até um espírito que saiu dali, ó. Aqui, como era um hospital psiquiátrico, a gente não sabe o que era a ala ou o que não era. Então, assim, tá tudo muito abandonado. Não sei nem se eu posso estar entrando aqui. Tá até falando baixo, que eu não sei se tem gente aqui, né? Mas olha só. Olha só. Não é? Bem escondido mesmo aqui as coisas. Tem umas passagens assim que não dá pra saber pra onde que vai. O que que acontece. Tá vendo? Eu tô sentindo muito fedor de cocô de cavalo. Muito lixo. Muito lixo. Mesmo espalhado. Tipo, cenário de filme de terror mesmo. Nessa ala aqui. Porque eu não sei o que que é. Muita teia de aranha. Tô andando e tô sentindo muita teia de aranha. Que bizarro, gente. A gente vê que esse lugar tá jogado há muito tempo pelo tamanho do mato alto. Que tá aqui em cima. Tá vendo? Então, assim. Olha isso aqui. Não precisa ir muito longe. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Olha lá. Olha que coisa. Tá. Olha o chão. Como é que tá? Tá vendo? Tá tudo com o mato muito, muito, muito alto. Olha isso. Então não é de hoje. Isso aqui já tá abandonado há muito tempo. Muito triste. Muito triste mesmo ver o estado que ficou isso aqui, né? E esse rolêzinho é pra quem gosta de ruínas, de coisas velhas. E mesmo assim você se revolta com o estado de abandono. Porque ruína bem conservada é uma coisa, né? Sem conservação era completamente diferente. Um outro lugar super interessante que é logo assim que você chega nessa parte da colônia Juliano Moreira é o antigo chafariz, que servia de bebedouro pros antigos escravos. Aqui como era uma fazenda enorme, então tinha que ter onde eles beberem água. Hoje ele tá bem conservado, só que obviamente não tem mais água saindo dele. E ficam muitos animaizinhos aqui. Eles são lindos e super simpáticos. Olha só que coisinha mais linda. E finalmente, o mais famoso, creio eu, dessa região, o aqueduto da Taquara. Mas o porquê desse aqueduto tão bonito? Porque antigamente a que antes de ser um hospital psiquiátrico era uma das fazendas mais antigas que tinha no Rio de Janeiro de cana-de-açúcar. Então servia como moinha e mais um monte de coisas da época. A estrutura se manteve. Mas mesmo sem sentido algum, ela tá lá. Mas lembrando, sem sentido algum hoje em dia, né? Porque a gente não precisa mais dele. Mas vale muito a pena preservar, obviamente. Então, pra chegar aqui tem duas formas. Ou você pega o BRT e desce na estação Colônia e vem andando pra cá. Ou você é uma caminhadinha de uns 10 minutos. Ou então você pega uma van. Porque tem van que sai da Taquara, que vem pra cá. Pelo que eu tô vendo aqui, tem toda hora. Então tem essas duas alternativas. Pode vir tranquilo, porque é super fácil de chegar. Não tem erro. Jogou no mapinha, se ficar com dúvida, chega facinho também. Mas não coloque Colônia Juliano Moreira. Coloque aqueduto da Taquara no seu GPS. Porque senão vai dar ruim. Bom, galera. Começou a chover, então vou ter que encerrar o vídeo aqui. Tá? Quem gostou, por favor, dá aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque isso ajuda muito. Sabe por quê? Olha isso aqui. Menos de 75% das pessoas... Aliás, mais de 75% das pessoas que assistem esses vídeos aqui do Rio Para Pobres não são inscritos. E a gente vive de inscrição no YouTube pra poder sobreviver. Não só isso, obviamente, mas ajuda muito. Quem puder também, segue todas as redes sociais aqui, ó. Instagram Carrochefe, tem TikTok. Cada um com conteúdo diferente. Quem puder também, ó. Loja RioParaPobres.com.br. Camisa, camiseta, co-bag, boné, blá, 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 tudo com o tema do Rio de Janeiro. E também, quem puder, faz um pix. Por que que eu peço um pix? Porque graças ao pix de vocês que eu tô aqui. Então isso ajuda muito, tá? E essas pessoas aqui que fizeram esse pix me ajudaram a estar aqui hoje. Então, meu, muito obrigado. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje um pouquinho diferente, mostrando um lado ainda escondido aqui de Jacarepaguá. Então até o próximo vídeo e tchau. Vamos correr que não começou a chover. Tchau, tchau.